Oi gente, tudo bem com vocês? E olha onde nós estamos Vieves comeram aqui no restaurante do Bob Esponja aqui em São Paulo, gente Olha a entrada, que linda A Bob Esponja é bem grandão ali na frente É a fenda do biquíni, vamos lá Olha aqui o que a gente ganhou Cartãozinho colecionado, meu marido também ganhou Habilitação Habilitação? Aqui, gente, que legal Ah, tem que subir outra escada Peraí, gente, tem que subir outra escada, peraí O que? O que? Olha o Plankton ali Vou vir aqui, ó Vou abrir aqui, ó É o cofre, olha o Plankton ali em cima Nossa, ele é muito pequenininho Plankton Olha a Bob Esponja aqui, vamos subir aqui agora Legal, gente, tudo decorado O que? Eu tô filmando, palhaça Tô filmando, amor Aqui, gente, assentamos aqui Até aqui, ó Tá esse negocinho de mesa É do Bob Esponja O Patrick Aqui escolhe o lanche, o cardápio aqui Vamos ver os valores? Vamos ficar mais pobres? Aqui é a fenda do biquíni, gente Olha que legal Até a portinha ali, ó Vou puxar um zoom pra vocês verem Até a portinha é igualzinho do desenho Ali servem os lanchinhos E aqui, assim, em cima Olha que legal Parece que a gente tá no desenho, gente É muito fofo E tem uma TV bem pequenininha ali naquele canto Depois eu vou mostrar pra vocês Onde o menininho tá sentado ali Aí depois eu vou mostrar tudo Primeiro nós vamos comer Porque nós estamos morrendo de fome, gente Não comemos ainda Essas mesinhas, que fofas Eu amei Nós estamos aqui fazendo pedido E, gente, pra quem tem curiosidade Não é barato Já vou avisando Nós não somos ricos Mas olha aqui, ó Quanto deu Escolhemos esse lanche aqui, ó Um hambúrguer de siri, né Que não podia faltar Pra provar Ele acompanha a batata rusca E o do Patrick Que é um hambúrguer Tem que gritar, moça Não dá pra ouvir Queijo E o refrigerante à parte Mas aí é refil Dá pra beber de novo Daí faz o pedido aqui mesmo É, tem que compartilhar também o refrigerante É, eu fiquei encantada com isso aqui Olha que bonitinho Vou levar isso aqui, gente Vou sair arrastando tudo Já ganhou um cartão Então aqui faz o pedido, gente Ó, já vou avisando Não é barato Mas deve ser gostoso, né Vamos provar, vamos lá Gente, aqui é menu kids Aí aqui vem esse aqui, ó Vem um balde de lixo Vem o lanche Olha, o lanchinho é desenhado Vem batata Um danoninho Vem batata assim, ó Na calça quadrada E o outro é esse aqui, ó Deixa eu voltar A gente volta, amor Pra ver o outro O outro vem com nuggets Aí ele é assim, ó Com nuggets, daí vem o balde de lixo Batatinha e o suquinho Também deve ser gostoso Olha aqui, gente Compramos o famoso hambúrguer de Siri Vamos ver se ele realmente é gostoso Aqui é batata rústica E aqui é outro Esse aqui é o do Patrick, né amor? É Olha o tamanho desse aqui, ó Aqui é um queijo Gigante, né? É muito enorme, mano Aqui deu um molhinho É muito gigante, gente Eu vi aqui, amor E aqui refrigerante Vi ali muito ketchup Então nós vamos provar Vamos ver se é bom, ó E papo, amor Morda isso aqui Será que dá? Isso Olha aqui Aqui é carne Queijo Aqui é... O que amor? Esse aqui é o queijo empanado Queijo empanado E aqui o pão Nossa, gente Que delícia E vem nesse negocinho aqui, ó Uma tabla assim, ó Vamos ver se é gostoso Gente, olha o tamanho Meu marido tá se matando pra comer Porque ele tem que fechar assim, ó Morde, amor Morde Tô se matando Eu não vou conseguir comer, gente É muito grande Aí esse molhinho aqui, ó É gostoso Tem que apertar, né? Tem que apertar, né? Pra comer Nós vamos provar esse aqui junto também E eu vou também provar esse aqui, ó Do meu marido Vamos lá Vamos comer Olha aqui, gente Resto de hambúrguer de Siri Ah, não É esse, né amor? Não Ó Eu ia mostrar Eu já mostrei ele inteiro, né, gente? Resto de hambúrguer de Siri E resto do hambúrguer do Patrick O resto não O final Começou a comer É, o final Não é resto não, gente Final É bem grandão Esse aqui enche bastante Mas nós pedimos um combo ainda Porque vem com balde de lixo Conclusão O quê? O hambúrguer de Siri parece O sabor tipo de bolinho de bacalhau Parece bolinho de bacalhau Eu acho que as crianças não vão gostar, não Não, é bem assim O sabor é bem forte Mas pra, acho que pra adulto mesmo Que gosta de peixe Mas é bom Siri, né? E eu pedi o combo do pequenininho Porque vem o balde de lixo E vem a batatinha na calça quadrada Nós estamos esperando aqui Ficando um pouco mais pobre Fofinho, gente Vem o balde de lixo Olha aqui Que gracinha Aí vem a batatinha Cadê o plankton? Aí vem a batatinha A batatinha viu bastante, ó Viu bastante batatinha Ah, e não veio a calça quadrada Eu vou falar, gente Comprou por causa da embala É Não veio, gente Calça quadrada, ó Mas tudo bem Não tem problema Nós vamos comer assim mesmo E vem o danolinho E eu tô comendo Aí vem o baldinho, ó Muito fofo, né? E vem um lanchinho aqui dentro ainda Deixa eu mostrar o lanchinho Tá acabando esse Tá bem quentinho esse aqui Vamos ver Ele é tipo um McLunch feliz Ele é pequenininho, ó Eu vou comer com duas mordidas Ah, ele tá bem bonitinho, amor Não tá tão pequeno Vem assim o desenho do Do Abacaxi Olha que fofo, gente Eu vim aqui agora, ó Tem esse Essa poltrona aqui Pra tirar foto Aí tem essa partezinha Em cima que é um peixinho E tem a TV Olha que fofa Que gracinha Tem até antena Ali perto do balcão Tem o Gary Aí depois eu vou filmar o Gary O Gary pra vocês verem Eu falei pro meu marido Sentar aqui, ó Pra filmar ele Mas ele ficou com vergonha Vou filmar o Gary Olha o Gary Que lindinho Bonitinho Muito fofo o Gary Tem também aqui, ó Pra sentar Pra as crianças sentar Pra os adultos E aqui são É São janelas, gente Dá pra ver lá fora Que bonitinho Olha aqui, gente Que legal Essas águas-vivas Agora que nós já comemos Já enchemos a nossa barriguinha Essa é a casa do Lula Molusco Do Lula Molusco Lula Molusco, amor Molusco Aqui a noite deve dar um efeito legal Deve ficar muito legal As crianças são populares As águas-vivas, que legal Mas eu acho que a gente tem que descer Eu acho que não é por aqui, não Acho que a gente tem que descer, né Acho que é por aqui, ó Vamos lá de novo Aqui é a lojinha, gente Tem um Bob Esponja gigante aqui Olha que fofo Ele com um negocinho de pegar água-viva Esse é de fazer bolinha Esse é de fazer bolinha Não, não é de pegar água-viva Porque ele é uma rede, né Legal aqui Pantufinhas de Bob Esponja Que fofa Ó, pantufinhas Pijama Que graça esse aqui, olha Esse pijama do Bob Esponja Mochilas Brinquedinhos Aqui o Cerqueijo O Plankton O Plankton está muito fofinho Uma graça, né Então, isso aqui Chama Fandom Box É o Bob Esponja Aqui são os pijamas Como é o nome dela mesmo, amor? Sally A Sally Não, a Sandy 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 A Sandy Legal, né Ali tem um espaço para as crianças Que eu queria brincar ali Naquelas bolinhas É para crianças, mas poderia ser muito bem para adultos Aqui também tem Ali embaixo tem uma Sally gigante Olha que legal É tudo decorado, gente Muito lindo E ali tem um negocinho para comer, ó E nós estávamos lá em cima As águas-vivas estão ali As águas-vivas E aqui tem mais um espaço É muito grande, gente Aqui Aqui as águas-vivas Nós estávamos lá em cima, ó Aqui, ó Que legal Tudo decorado Tudo lindo E a gente se sente no desenho mesmo, gente Vamos descer aqui para ver a Sally de perto Vamos segurar para não cair Aqui, ó A Sally Bonitinha Ela é gigante Deixa eu ver, amor Fica perto dela É de seu tamanho, amor De seu tamanho Ó o Patrick, que fofo Essa criança vai tirar foto Gigante Você, essa criança vai tirar foto Pegue a gente de vocês Não, obrigada Ó o Patrick Deixa eu tirar uma foto do meu marido E também tem coisinhas para vender, gente Aqui embaixo, ó Eu gostei das miniaturas deles Olha o Lula Lula Molusco Almofadas Aquilo ali eu acho que é para doguinhos Olha, que fofinho Gente, muito lindo Eu amei Aqui também tem mesinhas E ali era lá em cima Onde nós estávamos E o Lula Molusco está ali na porta, ó Nós vamos embora, gente Mas eu estava falando para o meu marido Que eu não vi o abacaxi do Bob Esponja Sabe onde está? Está lá em cima, ó Nós passamos por ele e não vi Como assim? Não vi Deve ter sido outra entrada Não é possível que eu não tenha visto À noite isso aqui deve ficar lindo Deve ficar tudo iluminado E o Bob Esponja está ali em cima E o Patrick está ali, ó E aqui também é bem legalzinho, ó Essa partezinha aqui Vou falar para o meu marido que eu achei o... O abacaxi Olha aqui que legal, gente Essas bolinhas subindo Parece que a gente está no fundo do mar mesmo Uma gracinha aquilo Aqui tem lugar para sentar também, ó E eu fiquei intrigada que eu passei pelo abacaxi E não vi lá em cima, ó Não vi E aqui é aqui embaixo, ó O balcão, ó Na entrada tem esse balcão aqui Que também parece do desenho Olha aqui, amor Está lá em cima Olha lá A gente entrou na abacaxi Não, como a gente viu Eu não vi A gente entrou lá Não foi Ah, não Está no final aqui, ó É, eu não vi Eu fiquei intrigada Falei, como assim? Eu filmei o Lula Molusco? Não lembro, gente Mas ele está aqui, ó Lula Molusco Igualzinho Muito igual Está o próprio Lula Molusco E aqui tem mais um espaço, gente Que parece que é no fundo do mar As janelas lá fora, ó Deixa eu baixar a luz Aí parece que está no fundo do mar E agora nós vamos embora, gente Vamos embora Também gostei daqui, ó Desse negocinho aqui, ó Bonitinho Aí fica Passando as bolinhas, ó Legal Olha aqui, ó Olha o palhaço do meu marido Enfimou a cabeça ali Quase ficou preso, ó Veio a subir aqui Só para tirar foto Com o Bob Esponja E nós passamos pelo abacaxi, gente Eu que não me recordei Filmei? Filmei, amor Eu queria ficar naquela piscina De bolinha ali O abacaxi é aqui em cima, gente É na parte de cima, ó Vamos mostrar desse abacaxi Pelo amor de Deus Como que eu não vi o abacaxi? Não é possível Ó, pega o Plankton Segura o Plankton Ó, Plankton Faz assim, ó Aqui é um cofre, amor Onde fica o segredo do Hambúrguer de Siri Gente, eu não acredito Que eu subi de novo Para ver esse abacaxi Mas vamos lá Olha aqui O bendito abacaxi Eu falei que não tinha visto o abacaxi E está aqui, gente Na entrada Aqui estão as Água-vivas Aqui é a casa do Lula Molusco, né amor? E essa é a do Patrick, gente A casa do Patrick, ó A casinha do Patrick Meu marido pegou esse negocinho, gente Porque nós somos desses Aí também aqui está o balde de lixo, ó Deixa eu pegar Eu não consegui comer a batata, gente Porque eu comi o lanche que veio aqui E a batatinha ficou aqui E ainda vem um suco e um danoninho Olha que fofo E aqui atrás está assim, ó Que legal Eu amei, gente Agora nós vamos para casa Com a barriguinha cheia E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do passeio Eu amei Os lanches são deliciosos E com certeza Quando nós pudermos Nós vamos ir outra vez Espero muito que vocês tenham gostado Beijo a todos E tchau, tchau É muito campeão, gente Caraca, que enorme Foi pra lá, ó Não dá pra ver Foi embora Muito gigante E aí Não dá pra ver A CIDADE NO BRASIL